E aí, meus assadios e assadias, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo de gameplay. E meu povo, é a seguinte, estamos aqui com um jogo de terror extremamente sinistro. O jogo não tem interface de usuário, não tem música, não tem nada, dica, conversa, não tem nada assim. A única coisa que tem é você e as piscinas. E a gente vai jogar agora a pouso. Eu tô jogando a versão demo do game pra gente conhecer. Vou primeiro no primeiro aqui, ó. Primeiro no primeiro capítulo. E vamos começar. Se quiser jogar o game, tá disponível o demo aí na Steam. Pode jogar. Isso se você gosta de jogo assim, ó. Aterrorizante, hein? Eita, nóis. Ué? Tinha que apertar o play? Já sabe, né, meu povo? É, fralda, apaga a luz, coloca o headset aí e vem com nós. Ai, meu Deus do céu. Tá, tô jogando PC. Caramba, bonito, né, mano? Que gráfico bonito dá pra ela. Barulho das luzes. Mano, o personagem anda molentão. Pera aí, mas eu quero ver o que tem pra cá primeiro, pera aí. Caramba, o jogo bem bonito, cara. Uma cadeira ali. Essa é a cadeira só. Eita, dá pra sentar? Ih, caramba. Não tem pé no personagem, mas tudo bem. Tá. Deixa eu ver aqui pra baixo. Não sei qual lado tá mais sinistro. Esse aqui, ó aquela piscina lá, hein? Aí. Ah, que isso é pra uma piscina também. Cara, eu tô com medo de pisar na água, sabe? Eu não sei o que vai acontecer. Mas o nome do jogo é piscinas, então, né? Tem que... Eu acho que pode pisar na piscina. Ó, tem um escala. Parece que eu caí daí, né? Não dá pra pular, pra ver que o espaço não dá. Cara, eu vou... Já que essa é rasinha... Eita. Boa. Cuidado pra não escorregar, tá bom? Ó, tá deixando as marcas aqui de água. Molhou os pés. Ah, ele tá se enxugando. Tá tipo... Batendo o pé se enxugando. Essa aqui é um pouco mais funda. Ah, vamos arriscar, vai. Mano do céu. Por isso que ele tá ficando fadigado. Tá pra me agulhar. Aparentemente, não. Que agonia aqui, né? Que não tem tipo assim, não tem dica, não tem texto, não tem fala. Não tem nada. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, será que é o desenho aí do lugar aqui? Hum, parecendo, hein? Ah, mas, poxa, mas tem o desenho aí. Como que eu vou saber, né? Ah, dá pra correr, ó. Ih, mano, peraí, mano. Eu já tô com medo de ficar perdido agora, porque... Já não tô entendendo muito bem, não, hein. Qual que é o significado das piscinas? Tá aí, eu vim de lá, né? Ah, aqui não tem saída, então eu tenho que descer, não. Tá, então vamos descer, vai. Não sei, a piscina tem que ter um significado aí, né? Porque eu não sei qual, mas tem que ter alguma coisa aí. Dá pra pular aqui? Não. É o caminho certo. Mano, não dá pra decorar esse mapa aqui. Só o cara sendo muito inteligente aí, ó. E tendo uma memória fotográfica. É o que eu não tenho. E passo longe de ter. Cara, escuro e luz. Vamos pro lado da luz, né? Eu acho melhor. Eita, caramba. Que susto da preula, velho. Mano, eu tô tomando água ali. Caraca, que susto da preula. Não aconteceu nada, mas eu tomei um susto. Deve dar pra sentar aí, né? Tá. Meu Deus, mano. Ai, meu Deus do céu. E aí? Nossa, mano. Nada, cara. Que, meu Deus do céu, que bagulho estranho é esse? Tem nada pra acontecer, não, hein? Tô tenso aqui, cara. Tô tenso. Tô rodando, rodando, rodando. Tá, já entendi. É um labirinto. Eita, meu Deus. Será que eu posso sair aqui? Não. É um labirinto. Será que é ali? Eu acho que é lá no final, mas é só conferir. Eita. Meu Deus do céu, mano. Um trampolim, cara. E agora? Será que eu arrisco? Meu Deus do céu. E agora, mano? Não dá pra pular, cara. Vai. Voltou? Ué? Vamos pular de novo. Hum, tem algo errado, então. Meu Deus do céu, cara. Será que tem que ser correndo e pular? Vamos ver. O que que tá faltando? Ah, agora eu fiquei curioso, hein? Ixi, ali é alguma coisa. O que que eu li? Caramba, por que tão sinistro assim, mano? Caramba, que... Meu Deus do céu, até me arrep... Mano do céu, até arrepiei agora aqui, cara. Ouvi uma voz ali, mano. Sério? Sério? Cadê? Que horas são aqui? Peraí, deixa eu sentar aqui. Meia noite, meio dia. E... Tá andando o relógio. Ai, vai dar meia noite agora. Tá bom. Meu Deus do céu. Caraca, tem uma escada ali, mano. Olha aquela escada, velho. Desce pro... Final de tudo, mano. Não dá pra pular ali. Eita, por lá. Mano. Ué, é outro trampolim aqui, né? Ou é o mesmo? Cara, eu não lembro dessa saída aqui da parte do trampolim. Não, é o mesmo. Tá, então aqui parece que é a sala central, né? Eu entrei ali. Saí daqui agora, então vou pra cá. Ó, tem outra cadeira ali. Será que tem que visitar todas as cadeiras? Tô pensando nisso. Não, nada. Mano, mas deu um arrepio ali. Meu... Tenho isso, hein? Não entendi qual é que é das piscinas ainda. Caraca, olha... Eita! Olha essa escada. Que vai pra lugar nenhum. Ah, não. Vai pra uma portinha. Eita! Caramba! Ó, meu Deus do céu. O que foi isso, cara? Eu ia usar a escada. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Certeza? Não me engane. Seus ordinários. Apareça! Em nome de Jesus, apareça. Seu ordinário tá querendo me assustar, né? Viu uma possibilidade de me iludir, né? Hã? Danado. O que eu não gosto de um jogo de terror é porque ele não te dá arma pra enfrentar o demônio. Deveiam me dar uma arma. Se me desse uma arma aí sim, eu ia ficar mais corajoso, cara. Mano, mas sem arma... Que merda, cara. Que merda. Sem arma é sacanagem, hein? Fico com medo demais, velho. Tá, essa parte aqui eu vim da... Daqui já vim também. Mano. Não sei como passar, cara. Vamos... Acho que ali eu não fui, né? Tá bom, fui sim. Já vim sim. É uma grande área aqui, mano. Proibido nada. Então vamos descer aí, né? Vai. Que é proibido. Ó, não consigo abaixar, não consigo fazer nada aqui. Estranho, não consigo abaixar, não consigo fazer nada. Vamos voltar aqui. Vamos descer nessa. Será que tem que mergulhar em todas as piscinas? É, o nome do jogo é piscinas, né? Vai ter que mergulhar em todas as piscinas. E na saída de ar ali, ela também tem barulho, cara. Então, eu não sei se envolve algum barulho ali da saída de ar, ó. Tá vendo, ó? Elas estão fazendo barulhos, ó. Ó. Eita. Tem alguma coisa na tubulação, então. Vamos tentar pular lá de novo? Pra ver? Oxi. Peraí, só vai aqui. Peraí. Tá de brincadeira comigo, né? Então, eu já testei todas essas portas aqui da sala principal. Aqui, eu não vi direito. Confesso pra vocês. Cara, se tiver que mergulhar em todas as piscinas, lascou. Uma que é essa daqui, eu já não sei como mergulhar. Não dá pra... E outra. Ela não marca, né? Qual que eu já fui e qual que eu não fui. Ah, tem uma área que eu não fui. Que eu falei pra vocês. Ah, tem dois lados aqui pra escolher. O direito e o esquerdo. Ah, ali tem um tobogão, ó. Peraí. Vixe, mano. Vamos aí, vai. Vixe. Meu Deus. Será que era isso? Oxi. O que está carregando, não está nada, não. Não está indo mais pra frente. Trava aqui, ó. Credo, velho. Eu vou nada mais aí. Não vou, não. Você é louco. Não acontecia nada. Ele estava travado ali. Total escuro. Full escuro. Não dá pra chegar ninguém, nada ali. Você é louco. Que isso, cara? Meu Deus. E essa área agora aqui? Essa aqui é nova também, hein? Tem outro caminho ali pra trás. Cara, e por que tem tanta coisa escura, clara, escura, clara? O que vem, ó? Acende tudo logo. Que a gente de boa nesse lugar aí. Aqui. Aquele lugar inicial. Nossa, aquele... Aquele lugar lá inicial que eu comecei, cara. Meu Deus. Quer ver que é? Deixa eu confirmar. É. Tem um negócio pra descer aqui. Agora, deixa eu ver o que tem pra esse lado. A esse lado eu fui também, né? Mas tem uma outra entrada pra esse lado que eu não fui. Quer ver? Que eu não cheguei aí. Essa piscina eu já nadei. É aqui, ó. Olha o final. É, tem que conhecer todo o mapa, né? Aqui acho que eu já nadei também. Sei lá. Eu não sei se é isso de piscina. Nadar no lugar certo. Mas eu tô imaginando que seja isso, mano. Porque... Não sei mais lugar onde... Ó. Eu fui pro lado claro, certo? Agora eu vou pro lado escuro. Deixa eu ver onde eu vou sair. Ó. Tem um barulho. Mas... Ah. Vai ser naquele lugar, tá. Então aqui que eu não fui. Mas o barulho para, mano. É a respiração do cara mesmo. Que eu tô mulher, não sei. Difícil saber, né? Tá. Ó. Aqui, ó. Eu vou fazer outro teste. E de costa agora. Só pra ver se eu tô andando. Porque acho que ele não tá andando. Acho que ele tá parado. Ó. Chega aqui e ele tá parado, ó. Ó. Tô apertando pra andar de costa. Deixa eu ver. Aqui travou, ó. Travou. Porque olhando aqui não dá pra mim saber onde eu tô, mano. Travou total. Que puzzle esquisito, hein? Cara, eu não vou estar passando alguma coisa aí que eu não vi, mano. Mas... Bem complicado. Essa piscina aí eu não cheguei, não consegui ir. Deixa eu ver se eu lembro aqui o que que era. Cara, o jogo aí é extremamente realista. Extremamente maluco. Essa aí eu já vi. Ó. Aquele tobo água ali. Eu não consegui. Será que tem que ir nos tobo água? Pera aí. Tem que ter um jeito de ir naquele tobo água ali. Difícil de entender, né? Tá. Vamos dar um jeito de ir nele. Tem dois, né? Tem esse amarelo e tem aquele azul. Tobogã, tobo água, não sei. Me perdi já, dinâmica. Tudo bem. É no lugar que eu não estou vendo. Ah, tá no lugar que eu acho. Aqui não tem nada. Mas tá todo molhado já, de novo. Que isso, cara? Que isso? Por que tá tão molhadinho assim? Ó, não dá pra assistir essa parte aqui? Tá, voltei pro começo, né? O jogo maledito aqui também não dá pra subir. Ó, certeza que eu tô deixando alguma coisa aqui passar, né? Aqui foi onde eu molhei o pé. Aqui, é só molhar e voltar. Vamos atravessar pra cá, vai. Ou será que tem que chegar até o tobo água lá, passando por todas as piscinas? Tem essa hipótese também, né? Aquele pulo gigante. E as que não é pra passar, tem aquele selo lá que não pode passar. Ó, difícil entender esse caminho aqui, ó. Cara, se tiver que entender esse desenho, vai ser tenso demais. Que isso? Tudo bem, não é um mapa tão grande, mas... Então, significado importante. Eu não acredito que tem que entender aquele desenho ali de mapa. Aí vai lascar, não é isso? Vai lascar muito, não é? A coisa tá pra cá, né? O tobo água tá pra cá. Aí, só que tem fogo pra descer, ó. Era bem aí nessa escada, ó. Eu conseguia pegar aquele tobo água amarelo, né? Deixa eu ver aqui, por aí. E outra, o cenário... Os lugares são muito parecidos, mano. Opa! Acho que aí tem alguma coisa, hein? Promissor, promissor. Promissor. Meu Deus. Olhar todos os ladinhos aqui, porque... Sei não. Eita. É um lugar que eu não vim ainda, hein? Olhar aqui todos os lados. Parece que é tudo igual, né? Não, peraí, peraí. Ó, aqui tem a luz ali. Tem a luz, mas peraí. É, acho que é o mesmo lugar. Vamos ver. É, eu acho que é... Medo, tipo assim, de uma parede sair em outro canto, né? Ah, acho que aí é o tobo água, mano. Eu acho que aí é o tobo água. Ó, tem lá no... Peraí, deixa eu só ir aqui primeiro antes de descer. Deixa eu ver se é isso. Tá, aqui não dá pra ver, mas tem uma cadeira ali. Cara, eu vim aqui. Cara, eu vim aqui. Eu já vim aqui. Será que eu não vi aquele tobo água ali, cara? Acho que eu não vi mesmo. Peraí. E eu tô falando assim, mas também não sei se é. Não é, quer ver? Ah, não. Acho que não é, não, mano. Não é, cara. É só um vão. Nossa. Que zo... Eita! Aqui é novidade. Mano. Um pátio de borracha, velho. Que bagulho sinistro. Ah, não. Mentira, não dá pra pegar, não dá pra fazer nada. Cara, quem foi que eu coloquei esse pátio de borracha aí, mano? Meu Deus do céu. Que caminho, maluco. Vai. Pra que isso, cara? Já tá me dando arrepio, já. Ah, cheguei naquela escada lá. No lugar que eu pensei... Imaginei que ia dar pra descer, ó. Dá pra subir, na verdade. Essa é uma área que eu não acessei. No patinho de borracha. Tem um buraco. Eu tinha passado por essa escada aqui, né? Achei estranhíssimo. Mas passei. Boa. Eita! Cheguei no tobágua vermelho. Deixa eu analisar ali, que ali eu acesso, né? Deixa eu analisar o que tem aqui. Tá, tem a piscina aqui. Peraí. Mano, quer ver que não vai ser nada isso aqui, mano? Quer ver que não vai ser nada, cara? Meu Deus. Vai. Foi de frente ou foi de costa? Ai, meu Deus. Meu Deus. Caraca, dá muita volta. Nossa, que da hora. Deu uma, duas, três voltas. Caraca, já vai estar montando aqui no canto. Nossa, que da hora. Caraca aí, de novo? De novo, de novo. Será que agora eu já posso pular lá naquela prancha verde? Naquela central lá? Cara, eu não vou de novo, não. O único tobágua que eu vi agora que eu não fui foi o amarelo. Eu acho que o objetivo é esse. É ir nos tobáguas. E... E depois pular lá no verde, no central. Eu acho que é isso, cara. Eu... A única coisa assim, diferente... Que eu vi é isso, né? Só que é bem sinistro, tá? Ó, extremamente perdido. Eita! Caraca, velho. Passou alguma coisa ali, hein? Mano, tem alguma coisa ali, ó. Caramba. Que isso, mano. Ó, aqui outro patinho de borracha. Nossa, dá pra empurrar ele? Tá. Se tem um patinho, eu acho que a gente tá perto do outro. Tô bugando, né? A saída pra cá. Seguindo as placas. Meu Deus do céu. Que bagulho estranho. Também não conhece esse lugar aqui, não, hein? É novidade esse lugar. Gente, quem quiser baixar o game aí, a versão demo. Baixa aí na Steam, tá? Pode aproveitar o jogaço. E tá baratinho, quem quiser comprar a versão final, tá baratinho. Acho que tá com a desconta, acho que tá 30 reais, hein? Corre aí. Eu acho. Vou me cobrar aqui depois e falar. Ah, não tá 30 não, mas acho que tá por aí. Tá 30 e poucos. Mais uma cadeira. Mano, tem uma escada ali, velho. Caraca, tem uma escada ali. Deixa eu sentar na outra. Caraca, como que aquela escada tá ali? Mano, a agonia fica sentada aqui, vai. Tá muito sozinho, mano. Tá louco. Tô muito triste e isolado ali. Ai, que susto da bexiga. Caraca, velho. Que isso? Mano. Vai. Meu Deus. Que agonia. Esse trapézio agora tem que funcionar, hein? Não sei se o nome disso aqui é trapézio, o que que é. Eu tô falando, mas nem sei. Vai. Meu Deus. Que que... Eu passei? Eu passei? Acho que foi, né? Porque ele beirou aqui, ó. Segundo capítulo de 16. Mano. Mano. Nossa. Olha aí. Flashback das outras telas. Deus, que milibre. Sensação de estar perdido demais. Cara, gostei, hein? Jogaço. Intimo. Muito bom. Quem quiser adquirir, tá aí na Steam. Certo, gente? Vou encerrar por aqui. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Um beijo enorme no coração e valeu. Até a próxima. Até a próxima.